O primeiro ponto que nós gostaríamos de saber é fazer essa relação do passado. A gente, logo quando tu assumiu a gestão do Internacional, tu passou por uma mudança significativa. O Inter quase foi campeão brasileiro, teve um impedimento ali, e já existiu uma decisão. O Internacional mudaria de técnico. E aí eu te questiono, presidente. O Inter contrata o Miguel Ângel Ramírez e rapidamente tem que fazer uma mudança. O presidente se arrepende dessa escolha de ter demitido o Miguel Ângel Ramírez logo depois dos resultados negativos? É alguma coisa que o presidente hoje, depois desse tempo de gestão, se arrepende de ter feito? O que é o presidente? Iniciando um novo, nós fizemos todo um processo, e vocês acompanharam muito isso, de debate sobre o futuro do Inter naquele momento, antes de uma eleição. Nós tínhamos um calendário atípico e, naquele momento, o torcedor, ele aprovou, ele apostou em um projeto que previa algumas mudanças. Mas nós, com a responsabilidade que temos como colorados, quando assumimos o Internacional, o Internacional era sexto colocado a nove pontos do líder. E ali nós verificamos, porque conhecemos, e eu trabalhei no ano anterior, quase um ano inteiro dentro do futebol, e, portanto, formei aquela equipe, no dia a dia dela. Quando eu entro no vestiário, eu percebo que tem uma sintonia diferente das desclassificações anteriores na Copa do Brasil para o América Mineiro e para o Boca, que dava todas as impressões de que o clube e que o time reagiu. E reagiu muito pelo trabalho do Abel, que fez com que os jogadores entendessem aquele momento difícil que nós tínhamos passado e conseguissem começar a tirar deles aquilo que seria o nosso sprint final para chegar a um título brasileiro. E ali a gente tomou a decisão pensando no clube, não pensando no projeto, no ego, no que tinha sido comprometido com a eleição. E tomamos a decisão da manutenção do Abel. Veja bem, vou repetir, porque isso é importante, porque, às vezes, as circunstâncias, elas são fragmentadas e não se enxerga o todo. Nós éramos sexto colocado a nove pontos do líder, faltando treze rodadas. Então, esta conta é importante, porque ali, se não se apostasse, poderíamos ter trocado o treinador, porque era o nosso compromisso, ter mudado e termos patinado e, quem sabe, não tivéssemos nem conseguido a vaga da Libertadores. Fizemos essa opção e chegamos ao último jogo, faltando, primeiro que nos roubaram. Vamos deixar claro aqui, falar é uma linguagem bem popular. Quase duas mãos. Então, e segundo que faltou ali alguns centímetros para aquela bola do Edenilson não ser impedimento e nós sermos campeão. Então, é sinal que tomamos a decisão correta. Bom, e aí tínhamos a segunda etapa do trabalho, que era remontar aquilo que o torcedor acreditou e aquilo que nós também acreditamos que era um momento decisivo de se fazer isso. E buscamos um treinador que, naquele momento, era um treinador, um dos mais procurados no Brasil. Eu tenho informação confirmada por pessoas lá de dentro do Palmeiras que teve um avião fretado para buscá-lo no Equador e ele acabou não se acertando e não foi para o Palmeiras. Depois, São Paulo e Flamengo tentaram. E esse treinador veio para o Internacional. Iniciamos um trabalho. E aí, bom, a história vocês conhecem. Não deu certo. Não teve a aderência ao que a gente queria. Não teve suporte a tudo que era, naquele momento, necessário de pressão também. O Inter carrega uma pressão de 11 anos sem títulos internacionais e nacionais. Seis anos agora sem gauchão. Essa é uma pressão muito grande e a gente não conseguiu responder a isso. imediatamente, para que se pudesse ter uma estabilidade no processo e não continuar decaindo, nós trouxemos o Diego Aguirre, que era um treinador da I5, mais conhecimento da aldeia, que nos ajudou a estabilizar. Infelizmente, tivemos problemas na reta final ali. Não conseguimos a classificação para Libertadores e recomeçamos o ano e aí a história é outra. Também tivemos dificuldade, novo treinador, Medina, uma maneira de jogar que nos agrada, uma maneira de jogar de uma forma bastante que tenha protagonismo, que busque o gol. Mas também daí tivemos o contrário, na minha opinião. Aí tivemos uma dificuldade de montar uma equipe que o Medina pudesse fazer a ideia dele funcionar melhor. Ali, nós tivemos, talvez por dificuldades financeiras, talvez pelo mercado, enfim, pela forma como a gente trabalhou, a gente não conseguiu no tempo que se necessitava. E aí a derrota do Globo foi a gota d'água para que as coisas ficassem mais difíceis ainda. E a gente teve que fazer a opção, então, de fazer essa alteração com a perda do Campeonato Gaúcho. E aí, infelizmente, depois de muita discussão interna ali, análise de perfis, a gente conseguiu conversar muito, foram conversas importantes com o Mano, conseguiu encontrar no Mano, não o Mano por si só, mas o Mano, o cara que estava com brilho nos olhos, com sede de trabalhar no Internacional, que, aliás, era um desejo dele há muito tempo e não tinha conseguido. Trabalhou na base, mas não no profissional. E a gente conseguiu casar esse sentimento de que era a hora do Mano no Inter e era a hora do Inter para o Mano. E eu acho que isso deu certo, o Campeonato Brasileiro demonstrou isso. E agora é bola para frente. Fiz aqui uma razoada um pouquinho mais longa, mas só para já falar de uma vez só de todas as etapas boas, agora no final e ruins que passamos. esperamos que isso mude e que a gente consiga andar para frente.